Olá pessoal, obrigado a todos os vereadores do Araguaia, pra gente foi um prazer grande estar aqui, né, em alta da Boa Vista, contando com todos os vereadores aí, com certeza, com o seu projeto e objetivo, é tudo pela 158, pela 242 e algumas melhorias mais, obrigado aí a todos, com certeza esse projeto nasceu e com certeza terá um fim com sucesso. Obrigado a todos os vereadores do Araguaia que estiveram presente com a gente, é nós. Vereadores do Araguaia, 158 já!